Vou te ensinar agora a acabar com a sua rival ou inimigo, tá bom? Destruir ela. O que vocês vão precisar? De uma vela preta e sal grosso. Você vai escrever o nome dessa pessoa sete vezes, tá? Do pavio pra base, sete vezes o nome dessa pessoa completo. Vai virar a vela aqui, ó, e vai escrever sete vezes da base para o pavio, tá? Então, só quatorze vezes. Sete assim, sete assim. Vai, ó, trincar essa vela, tá? Três partes. Vai até o cemitério, vai achar uma cova abandonada, vai jogar em cima dessa cova e vai jogar sal grosso em cima dessa vela, tá? Até cobrir essa vela. Pedindo ali pros segundos do cemitério tomar conta dessa pessoa. destruir ela, amarrar a vida dela, acabar com ela. Faça e depois me conta. Tchau, tchau.